Fala minha gente, tudo bem com vocês? Abrimos esse vídeo com essa bancada feita em porcelanato Olha que show, olha que detalhe que ficou. E esse é mais um daqueles vídeos rápidos, né? Apresentando aqui a evolução do nosso projeto, como está a nossa brunete, a nossa futura casa Sobre rodas, o nosso motorhome, o andamento, vou mostrar para vocês agora Gente, olha, por essa bancada linda feita aqui em porcelanato, tá? Olha que detalhe, não reparem a bagunça, estamos em construção Então estamos com tudo aqui fora do lugar ainda Mas com esse charme dessa bancada feita em porcelanato Olha gente, olha o detalhe que ficou Esse porcelanato aqui, a gente fez na nossa mesinha aqui também Eu vou chegar aqui de trás para vocês verem Desculpe os ruídos externos que eu estou gravando aqui na porta da minha casa Então tem pessoas passando Mas olha só, a gente chega aqui, logo na entrada A gente já chega e já vê aqui, ó Na dinete, a nossa mesa também em porcelanato Olha, a mesinha Lembrando que essa mesinha ela baixa Né? A gente, quando a gente estiver aqui sentado Que tem um ambiente mais aberto, a gente abaixa essa mesa E fica com mais espaço aqui Do lado esquerdo A nossa bancada aqui está nosso fogão Um venax, duas bocas Tá? Com forninho Aquele fogão bem prático Todo mundo que tem motorhome usa E a bancada aqui gigantesca Está dando 2 metros e 20 Né? Mais ou menos De bancada E quando a gente Estende aqui, ó Essa bancada E quando a gente Estende essa bancada aqui Ela fica com 2 metros e 80 Daqui desse ponto aqui Até lá no final Então, dá uma big de uma bancada Para a gente poder estar cozinhando e fazendo O que a gente precisar Aqui dentro, ó Olha o detalhe, que show Aqui a gente tem uma cuba profunda, tá? Uma cuba também muito grande, gente Se eu não me engano, tá? É uma cuba aqui de 60 Tá? Por 40 E 20 centímetros de profundidade Então, cabe bastante panela Muita vasilha aí Tá? Lembrando que aqui a nossa torneirinha É monocomando Água quente e frio Ainda A parte hidráulica não está ligada Tá? A caixa d'água está aqui debaixo da cama Vamos fazer a ligação Então, aqui a gente tem água quente e frio E tem aqui ainda o filtro De água potável Para a gente tomar água Vocês vão me perguntar Ah, Bruno, cadê? A água vem da onde? Vem dessa caixinha aqui, ó Que está debaixo Aqui do bolso da pia Tem uma caixa de água mineral aqui, ó Tem uma bombinha Que manda água para cima É uma caixa de 22 litros De água mineral Tá? E é isso E embaixo do nosso fogão, gente, ó Tem esse gavetão Olha o tamanho dessa gaveta É uma big de uma gaveta Tá? A gente guarda a panela Ao lado aqui do nosso armarinho Tem a nossa geladeirinha 12 volts É uma geladeira da Elber 12 volts de 120 litros Então, a geladeira Para quem tem motorhome Sabe que é uma geladeira Bem espaçosa Muito grande Com congelador aqui de 35 litros Então, dá para pôr muita carne aqui Dá para pôr muito congelado Aqui na parte de cima Tá? E a geladeira é bem grande Bem espaçosa Tem lugar para pôr Legumes, verduras, frutas Aqui embaixo Tá? Então, a geladeira grande Aqui também Com a travinha Aquela travinha Que não deixa abrir na viagem, ó Essa travinha Apertou Ela não vai abrir Com o movimento Na viagem Então, ó Deixa eu chegar aqui Para trás um pouco Para mostrar para vocês O detalhe, ó Por que que a gente Optou em fazer essa bancada No preto? Né? Porque o nosso carro A nossa casa é toda branca Com detalhes Em amadeirado, né? Em amarelo Então, a gente quis quebrar Um pouco do ambiente Trazendo o preto Para a bancada Né? Com esses rajados amarelos Né? Que vai combinar Com tudo que é madeira aqui, ó Na nossa casinha Vai combinar Então, vai ficar um detalhe Bem show de bola Nós temos aqui, gente Dez armários aéreos Tá? Então, é muito armário Tá? Dez armários aéreos Para guardar aqui As nossas coisas de cozinha Cada ambiente A gente tem Armários para guardar Determinadas coisas Todos Eles com o push lock, ó Que é uma trava Viu? Travou Então Na viagem Não vai abrir também Com o balanço do carro aí Tá? Então Vou mostrar para vocês Essa aqui, ó Deixa eu virar Para mostrar os armários aéreos Aqui Da Nossa sala Que é a nossa famosa Dinete Tá? Que aqui Essa mesinha abaixa E a gente consegue Montar uma cama aqui Tá? Uma caminha de apoio Para quando a gente tiver com visita Então a gente consegue Que uma pessoa Durma aqui Confortavelmente Até duas Dependendo do tamanho Delas Porque a gaveta que abre Essa gaveta abre E a gente tem Complementos Que tampam Em cima dessa gaveta E forma aqui Uma cama Basicamente De viúva Vamos pôr Uma cama de viúva Que é uma cama grande Quase do tamanho de um casal E dá para Dormir aí Duas pessoas Dependendo do tamanho Então ó Armário aéreo Aqui na sala Tá? Bem grande São os armários aqui De 80 cm Cada um Então muito grande Com a profundidade aqui De 33 cm Tá? Então Por 30 cm De altura Então são armários Grandes Fundos E largos Tá? Aqui na frente Gente ó A gente tem o nosso Baú Em cima do banco Do motorista Aqui ó Deixa eu só virar Esse ventilador O nosso baú É um big de um baú Tá? É muito fundo Eu não consigo chegar Até no fundo Com a minha mão De tão grande De tão grande que esse baú Daqui de cima É Além do baú Temos aqui Nossos Dois apoios Que são Dois baús aqui também No meio Tá? Para a gente guardar As coisas Aqui desse lado Aqui desse lado direito Nós temos Aqui o nosso termômetro Tá? Lá fora Nós estamos com a temperatura De 27 cm Aqui dentro Nós estamos com a temperatura De 26 graus Hoje o tempo Tá nublado Então Tá meio que uma temperatura Ambiente Por aqui Aqui tem um ventiladorzinho Ó Esse ventilador Quando a gente estiver sentado Aqui na sala Ele vai Ventilar Aqui E ajudar Aí nas épocas De calor Né? Além é claro Da nossa clarabóia Aqui da sala Essa clarabóia Ela tanto É Ventila Ou Exaure Também O ar Quando a gente estiver Cozinhando aqui No nosso fogãozinho Não vai deixar que Nada Nenhum cheiro Fique aqui Além Desse exaustor Aqui em cima Do fogão É só apertar O botão dele Aqui ó Começou a funcionar Então ele vai soprar O ar Aqui pra fora E é isso Vamos pro lado De lá gente Depois a gente volta Na cabine Ao lado Da nossa geladeirinha Gente Temos Três gavetas Três gaveteiros Aqui Uma A primeira Bem grande Para dentro do guardaço Prato Pano de prato Qualquer coisa Que a gente quiser guardar Nessas gavetas São duas grandes Do mesmo tamanho E Uma pequena Que é o porta talher Aí é o porta talher Gente Ó E além Do lado direito Do lado direito Aqui nós temos um banheiro Aqui nós temos um banheiro Um banheiro Isso mesmo Banheiro grande Nosso chuveirinho Tá aqui Tá Do lado esquerdo A gente tem Nossa pia Né Com Monocomando Água quente E fria E fria E aqui Vocês vão Perguntar Bruno Cadê o vaso Aqui está o nosso vaso Nosso porta pote Abre aqui Essa portinha Coloca o porta pote Para fora Faz o uso Tá Depois guarda Ele novamente Para a gente ter O espaço total Aqui do banheiro Né Além desse nicho Tá Para a gente guardar Shampoo Condicionador Tudo que Precisar aqui A gente pode guardar E tem um nicho Aqui também Para guardar As nossas escovas de dente Pasta de dente Cremes Em geral Qualquer coisa Que quiser guardar Aqui Pode Guardar Nosso banheiro Quando a gente liga a luz Ali Automaticamente Esse exaustor Já liga Então manda Todo o ar Lá para fora Tá Além aqui Gente Do nosso Exaustor Né E ele Exaustor e ventilador Se precisar de um ventilador Aqui no banheiro Também Vai ter Aqui o nosso Famoso porta É Aquecedor de toalha Tá Em lugares frios A gente põe a toalha aqui Liga esse cara aqui E vai aquecer E vai secar As nossas Toalhas É isso Vamos lá Saindo para o lado de cá Na cabine Essa porta aqui Gente Essa porta Ela fecha Isolando A cabine Da casa Se a gente quiser Se a gente quiser Privacidade Aqui dentro A gente fecha Essa porta aqui E tá Com toda a privacidade Aproveitando aqui Embaixo do nosso Ventilador Tem essa câmera Que a gente instalou Dentro da casa Porque vai ter Que vai ter essa visão Aqui ó Quando a gente Sair de casa E quiser ter uma visão Aqui dentro Colocamos também Um aqui ó Na cabine Para ter Essa visão Então para a gente Que é a nossa energia Aqui da casa Beleza No nosso quarto Gente Temos um ar condicionado 127 220 Ele é qualquer voltagem Ele funciona Tá Além De poder funcionar Nas baterias Aqui 12 volts Também E Temos o climatizador Para dar uma ajudada Ainda Em Refrescar o nosso Ambiente Aqui gente No quarto Nós temos uma bolha A gente estendeu A nossa cama Tá A nossa cama Agora tem 2 metros E 27 De comprimento De um lado Ao outro Por 1,40 Então é uma big De uma cama de casal Além dos nossos armários Guarda roupas Aéreos Né Para a gente guardar As nossas roupas Por aqui Então todo o ambiente Ó Tem tomada USB 12 volts Tá Temos Tomada 110 Tá Todos os ambientes A gente Tem Esse Formato Com tomada 110 Tomada 12 volts Então a gente consegue carregar o celular direto Aqui dessas tomadas 12 volts Aqui tem mais uma 110 Que aqui é a área de trabalho Se precisar de ligar um liquidificador Qualquer coisa a gente consegue Aqui esse nicho aqui ó É o espaço É o nosso microondas Vai ficar aqui tá Vamos ter o microondas Que a gente vai ligar aqui O 110 Quando precisar A gente vira a chavinha ali Para o inversor E teremos energia aqui 110 Aqui gente ó Ó Aqui nós temos o A nossa área de trabalho né Onde a gente liga as bombas As bombas d'água Tá A gente liga Nesses atalhos Aqui Então É isso gente Dentro da casinha É isso Tá Externo Vocês já conhecem Né A nossa Casinha Externa Eu vou tentar mostrar para vocês Rapidinho lá Só para vocês Para quem não conhece ainda Brunete Dá uma visualizada Bora lá Então gente ó A nossa casinha externa Tá assim ó Ali a bolha Que eu falei com vocês Que a gente aumentou Em 20 centímetros Cada lado Tá Aqui da Brunete Para ficar com mais espaço Lá na cama Na cama de casal A Brunete é assim Externa Toda pretona Temos uma câmara Em cada lado do carro Tem uma aqui Tem outra aqui Tem outra do outro lado E outra lá na parte De trás Da nossa Casa Sobre Rodas Pessoal É isso Tá A gente Tá aqui em construção Em fase final De construção Do nosso motorhome Então ainda falta Algumas coisas Para a gente Ajeitar aqui Vamos Aqui a nossa Dinete Fazer as almofadas Da Dinete Tá A nossa parte hidráulica Fazer com que chegue água Aqui em todos os circuitos Né Caixa d'água A gente vai Mexer com isso Para terminar Falta o colchão Lá sob medida Na parte De trás E falta por último O piso Que é a última coisa Que a gente vai colocar Nela Para não ficar Arranhando O nosso piso Enquanto ela está Em obra A gente deixou Para fazer isso A última coisa Então é isso pessoal É Só explicar aí Para quem nos acompanha No Instagram A Leca Esses dias Tá mais ausente Porque Para quem já sabe Há 20 dias Atrás Ela perdeu O irmão Dela O nosso Querido Edim Lá no No livro Dos Sem vergonha Tem um tutorial De como Comecei O seu cunhado Depois de passar A lixadeira Meu cunhado Tá vindo Aqui com a Tico Tico Só para terminar Aí Pronto Ele Com certeza Já apareceu Em algum Dos nossos Vídeos Instalando As clarabóias O climatizador Janelas Ele era o meu parceiro Aqui gente Aqui no Motorhome Ele que Fazia tudo Comigo Onde eu estava Ele estava Sempre presente Me ajudando Aqui na construção E ele teve Uma doença Infelizmente Não resistiu E faleceu E a Leca Tá muito abalada Tá muito triste Né Com isso Então por isso Ela tá meio que Ausente Esses dias Tá Tá sendo muito Difícil pra ela Era o irmão Que ela tinha Mais afeto Mais afinidade Conversava todos os dias No telefone Encontrava todos os dias Então Ela tá Muito triste Muito abalada E Peçam em hora Põe ela Suas orações Pra ela poder Recuperar Desse baque Quanto antes Mas não é fácil Perder uma Perder uma Alguém da família Alguém que a gente ama É muito complicado E é difícil Superar Mas Fazer o que? Faz parte da vida É a vida É o que todos nós Vamos passar Um dia Mas é isso Mas estamos aqui Com fé Eu tô sozinho Nessa obra Perdi o Edinho Então O meu Cunhado Que me ajudava Aqui Todos os dias Era ele E agora Vamos com fé Eu e Deus Eu e a Leca E algumas pessoas Terceirizadas Que a gente Vai ter que chamar Aqui pra ajudar Né A concluir A nossa obra Mas é isso Faz parte Da vida Fazer o que? Pessoal É isso Tá Nossa casinha Sobre rosas Está aqui Com 90% Eu diria Pronta Agora é só ajuste Detalhe De acabamento Final E a gente vai Acabando aos pontos Se Deus quiser Daqui Eu acho Que daqui uns 60 dias Eu não vou nem Colocar mais prazo Tá Pra gente terminar Porque antes Eu tinha o meu cunhado Que me ajudava Eu podia colocar o prazo Que a gente Ia conseguir cumprir Mas agora Sozinho nessa Eu Eu acho que 60 dias Eu termino Mas Pode ser Que se estenda Um pouco Tá Não vou preocupar Tanto assim Com o prazo Eu tenho que Preocupar Em terminar A casinha Tá Que é o nosso sonho Da melhor forma Possível Né O mais aconchegante Possível A gente tem que Tornar esse ambiente Pra quando a gente For partir A gente Ter aqui O conforto Né De estar em qualquer lugar Com conforto Com segurança E o mais importante Qualidade de vida Que a gente quer Que essa Casa Nos dá Fiquem aí Com Deus Bancada de porcelanato Tá aí Linda Mesinha aqui Da Dinete Tá linda E vamos que vamos Se quiser daqui a pouco A gente termina Aqui a nossa Casa Sobre Rodas E vamos Contar pra vocês aí A experiência De viver Em um Motorhome Tá Nós vamos viajar O Brasil Parte do Brasil E as Américas A princípio Aí A bordo Da nossa Casa Sobre Rodas Que é a nossa Querida Brunete Vamos que vamos Fiquem com Deus Deixe seu like Curta esse vídeo Gente Curta que ajuda Bastante o canal Compartilhe Pra quem Tá montando Também um projeto Ou tem sonho Vontade De montar um Motorhome Compartilha E é isso aí Galera E você que não é inscrito Se inscreva Aí pra receber As nossas Notificações Um beijo no coração Até o próximo vídeo Se Deus quiser Bora Brunete